Volta para o vídeo de tomar limpeza aqui, já retirei os bicos da flauta aqui Vai ser colocado na máquina ultrassônica aqui para dar uma lavada com gasolina Que eles estão muito sujos, a situação dos bicos aí, faz tempo que foi dado uma revisão Aí vai ser colocado, sim, lembrando que nessa máquina para ver a testa de vazão e pressão Na máquina da Ranjette, eles vêm com adaptador Que tanto dá na linha de moto, injeção como moto 150, como a parte de carro importado que é o Corolla Eu uso esse tipo de conector para poder conectar na máquina ali, beleza? Volta já com o vídeo De volta com o vídeo aí, a limpeza de brinco, procedimento já na ultrasson Aqui vamos agora mostrar para vocês onde é que fica a tampa do radiador da R6 2009 Você tira essa aqui, essa tampinha aqui, você tira esses dois parafusos Esse e esse aqui, esse tipo de parafuso aqui, com uma chave L Retira essa tampa aqui e você vai ter acesso a tampa aqui É bem aqui Dá para pegar aqui, está ficando escuro E apertar A tampa na mão A mesma de 1.1 bar de pressão A mesma da R6, da Roneck Beleza? E para extrair a água do radiador Você vem aqui na bomba d'água Do lado É a mesma bomba d'água da FZ6 Foga esse parafuso aqui, com uma 8 E roda ele Para cair a O produto Do radiador Parece que está com água só Parece que o outro está usando só água Vou tirar aqui Não tem mais nem aditivo Vou botar o água Não tem, é só água Não tem aditivo Beleza? Super dica aí onde fica a tampa do radiador Da R6 Do ano 2009 E onde fica o parafuso de extração de água do radiador É o mesmo da R6 Da FZ6 Aqui, do lado E só tinha água Não tinha mais aditivo não Era só água Beleza? Super dica aí Doutor Márcio Márcio Que ele não acha que ele lá que assim Fui